Bom dia família, Juninho Dedé do Quintino, no Complexo Ribeirão Verde, Avenida Antônio Mugnato Marinsek. Aquela que levaram pra Hollywood lá pra apresentar como cidade modelo para o mundo. Família, hoje é dia 3 de janeiro de 2020. Eu queria mostrar pra vocês algo muito preocupante, porque eu falo da ciclovia mais nova de Ribeirão Preto. Não sei se vocês estão observando, já tomou um lado da ciclovia, o mato. Dá pra tratá-la como ciclomata se assim vocês preferirem. Na ciclomata tem pé de bucha, mamona, muito carrapicho, cana de açúcar. Aí fica a minha pergunta. Eu ouvi falar que vai sair mais uma ciclovia na Avenida do Café. E fica a minha pergunta. Essa ciclovia que vai sair, vai ficar em completa situação de abandono como essa daqui da Antônio Mugnato Marinsek e aquela da Via Norte? Ou essa que vocês vão fazer vai ficar boazinha, vocês vão cuidar dela? Fica essa pergunta do Juninho Dedé. Estou aqui hoje porque amigos do Complexo Ribeirão Verde me ligaram pra dar esse grito aí. Ajudem a disseminar esse vídeo aí família. Não adianta nada ficar investindo em patrimônio se não cuidar deles. Tamo junto, viu? Tamo junto. Juninho Dedé do Quentino.